Ok, gravando. E aí rapaziada, beleza? Olha eu aqui de novo, pra mais um voo aqui agora. Eu tô aqui na reta de Piranema. Sabe que lugar é esse? Aqui, é, aqui onde eu tô pertence a Seropédica, né? Mas olha aí, olha que tanto vocês pediram. E é cá estou eu, o areal de Seropédica e Itaguaí. E hoje o vídeo vai ser aqui, galera. Então, ó, já larga o like aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, porque tá tendo muita coisa legal aqui pra vocês, belezinha? Então, hoje eu vou falar sobre isso aqui, gente. Olha quantos laguinhos que tem aqui, né? Quantas lagoas que nós temos aqui, né? Lagos artificiais, né? Então, vamos lá. O distrito areeiro de Seropédica, né? Itaguaí, também, porque aqui fica na divisa dos municípios, é considerado um dos maiores do Brasil. Com mais de 100 empresas de mineração, e ele abastece aproximadamente 90% da areia para a construção civil na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o município de Seropédica, até o final da década de 60, tinha como principal atividade socioeconômica a agricultura, e destacando-se o cultivo de laranja, né? Naquela época. Com a expansão da industrialização na região de Sertiba e arredores, o declínio dessas atividades agrícolas na região acabou sendo inevitável, né? Contudo, né? A atividade extrativa minerária, principalmente agregada para a construção civil, foi atraída para a região. Com isso, a mineração se tornou a principal atividade econômica entre os municípios de Itaguaí e Seropédica, com ênfase na mineração de areia, sendo um dos principais distritos areieiros do Brasil. E esse distrito areieiro de Seropédica possui uma área total de 50 quilômetros quadrados, tendo aproximadamente 80 empresas de mineração, sendo que 71 dessas são legalizadas, e outras 9. É aquela situação, né? Então, gente, vamos lá. Vou falar sobre como é que é feito esse processo de extração de areia, né? O processo de extração de areia se dá através da retirada de camadas sedimentares superficiais da região caracterizada por depósitos de areia, fazendo com que a superfície freática do aquífero piranema aflore, preenchendo as cavas resultantes. O afloramento da superfície freática, de certa forma, contribui para a maior facilidade, né? da retirada da areia das cavas produzidas, pois auxilia no desmonte dos depósitos de areia, dependendo somente da draga para a extração. Essas dragas de extração, elas ficam ali, ó. Olha lá, tá vendo ali? Duas ali? Essas dragas ficam aí, né? Nesses arredores aí. Entretanto, galera, tem um problema, né? A formação dessas cavas, no que diz respeito à segurança de trabalho, é de extrema periculosidade, né? Pois não se trata de uma simples lagoa, formada por uma depressão geográfica, e sim uma cava com bordas instáveis pela falta de sustentação em sua base, que, por sua vez, é provocada pelo processo de dragagem por baixo das mesmas bordas. Ou seja, você está vendo ali uma bordinha ali, mas só que ali embaixo daquela borda, de repente, já está escavado. E se alguém chegar andando ali naquela beirada e tal, pode acabar cedendo aquele terreno e a pessoa cair. Então, além de cair na água, ela pode ser soterrada também. É um grande perigo, né? Aí, ou seja, né? Embora pareça um lugar lindo, visto aqui de cima, né? Isso aí, na verdade, é uma armadilha. Para as pessoas que costumam vir aí, né? Finais de semana, para se banhar, para passear, né? Para dar um mergulho aos arredores desses lagos aí, né? E também, né? Para quem faz passeio de jet ski. É isso mesmo, jet ski. Pô, imagina o cara com jet ski encontra algum detrito, alguma coisa aí largada numa lagoa dessa. E o acidente é acontecendo, né? Há alguns relatos de mortes por afogamento. Nestes locais aí. Na verdade, quase todo ano há essas ocorrências aí, tá? Para vocês terem uma ideia, tem locais nessa lagoa que a profundidade chega a mais de 20 metros. Com água salobra, né? E pesada, para se nadar ou boiar. Esse que é o problema. E ali próximo, no Rio Guandu, tem locais que, devido à extração de areia ilegal, criou-se crateras, sendo uma armadilha para quem não conhece o local. Então, ali próximo, né? Um pouco mais lá à frente, né? Eu não vou chegar a sobrevoar lá, porque o vento está muito forte. O Rio Guandu, ele também está sofrendo com dragagem ali para a extração de areia. Por conta disso, né? Infelizmente, é um problema sério. As pessoas acabam ali sofrendo algum acidente. E você vê, ó, é uma área deserta. Hoje é dia de semana. Mas você vê poucas pessoas ali. Só alguns caminhões que entram, saem. Mas, na verdade, atividade aí de grande movimento são de pessoas no ar. Imagina uma situação de emergência. Então, gente, se por um lado, né? A mineração de areia na região possui um papel crucial, né? De importância para a construção civil da cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro. Por outro lado, essa atividade gera conflitos para abastecimento de água do bairro Piranema, que fica aí próximo, e a região periférica do município de Itaguaí, onde a água subterrânea é a principal e única fonte de água para a população, pois provoca o rebaixamento do lençol freático e a exposição do mesmo à contaminação por diversos meios, como, por exemplo, vazamento de óleos, combustíveis, provenientes das bombas que são instaladas nas dragas flutuantes e rejeitos decorrentes das atividades de beneficiamento, né? que eles fazem ali, resultando no deterioramento da qualidade dessas águas, ficando impossível de serem consumidas. Então, gente, o impacto causado pelos areais levou o governo do Estado a obrigar o Sindicato Aereiro de Seropédica Itaguaí a realizar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para, enfim, dar uma solução às áreas afetadas pelas cavas quando se exaurir a cota permitida para extração de areia por cada uma dessas empresas que realiza esse serviço aí. Então, gente, agora vamos agora à informação curiosa. Olha só o que eu vou passar para vocês. Em 2015, foram gravados cenas aí da novela Os Dez Mandamentos da Rede Record. É isso mesmo. Foram gravados cenas Os Dez Mandamentos aí da Rede Record. Mas essa não foi a primeira vez que o local foi usado para isso, não, tá? Já foram gravadas ali, nessa região, cenas para várias novelas. Vou citar aqui, Páginas da Vida, Caminhos do Coração, Vidas Opostas, Rei Davi, Pecado Mortal, Sansão e Dalila e José do Egito. Olha só. Então, gente, para vocês verem, né? É uma área muito bonita, né? O visual é muito bonito, realmente, né? Você vê pela coloração da água bonita, né? Os arredores, né? Tem essas areazinhas verdes, assim. É bem convidativo para você entrar ali, dar um mergulho, nadar. Mas, gente, tem esses perigos e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora como é que é esse processo aqui de extração, né? A gente está vendo aqui que tem duas dragas aqui, né? Em cima da água e está vendo aí esses... Parece que é uma tubulação, né? Está sendo feita ali a sucção, né? Tem uma bomba aí que faz essa sucção da areia juntamente com a água, né? Aí dentro, né? Fico tentando imaginar como é que o cara consegue chegar andando ali. Que doido! Aí tem um fio aí, ó. E aí, ó, lá embaixo... Olha lá! Está saindo ali a areia lavada, né? Olha lá! Puxa a areia, joga aí... Aí! Está vendo ali? É assim que funciona esse processo. Estou vendo aqui também que agora, ó... um dos poucos espaços que tem aqui que não tem nada, né? Tem umas plantações aqui. É que o vento está muito forte e não dá pra mostrar a plantação de que que é isso aqui. Eu fiquei curioso também pra saber. Mas, é... Deixa eu ver aqui. Não dá pra saber. Eu terei que abaixar mais, mas... É... Eu tenho que começar a voltar porque o vento está ficando forte. É... Eu subi e estava um vento tranquilo e tal. Começou umas rajadas aqui de 32 quilômetros. E aí, 32, 35. Então, eu só vou preparar aqui. Eu vou aqui em direção agora pra onde eu estou que eu quero mostrar um negócio. Eu vou subir aqui mais um pouquinho. Eu sobrevoar aqui. Eu vou começar a subir que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu vou dar aqui agora um geralzão pra vocês verem como é que é daqui de cima que o vento ficou muito forte do nada aqui. Então, eu estou com vento aqui de 32 quilômetros por hora. Então, eu tive que ativar o modo esporte pra poder conseguir voar tranquilo por aqui. Eu estava tendo muita resistência do vento. Mas é que eu vou dar um geralzão pra vocês pra vocês terem uma ideia de quanto que a gente tem aqui já de área que foi extraída areia. E aí, eu fico me perguntando até quando que vai ter essa extração de areia? Até quando se tem areia aí pra retirar? Então, pesquisando aqui também na internet, eu encontrei aqui a imagem mostrando pra vocês agora de um local que era proibido ser realizada a extração. Então, você vê como é que foi o avanço da extração nesse local. Tinha até uma fazenda ali no meio, uma casa, uma fazenda ali que sumiu com o decorrer do tempo. Então, gente, a gente tem uma área aqui gigante, imensa de extração de areia. A gente sabe que isso gera muito emprego pra caminhoneiros, pra extratores, pra empresas que estão fazendo esse serviço. mas a gente fica realmente nessa curiosidade. Será que isso vai até onde isso vai chegar? A gente fica se perguntando até quando que isso vai chegar? Até que ponto isso vai chegar? Quanto que isso vai impactar no meio ambiente? Porque o meio ambiente tá aí, gente. Não adianta a gente pensar no hoje, no agora. Se nós temos nossos filhos, netos, sobrinhos, que vão viver no que a gente tá deixando pra eles. Então, a gente vê a diferença, os rombos que tem aqui nessa área, nessa região, e que era uma região de mata, era uma região de floresta, e hoje tem apenas esses buracos aí. né? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço aqui a vocês que assistiram até aqui, que têm acompanhado o canal, tá? Esse vídeo eu fiz aqui por meio de pedidos, né? De inscritos do canal. A galera pediu mais de uma vez pra que viesse aqui no Arial pra registrar isso pra vocês. E eu vim, galera, eu vim aqui e registrei. Então, tá aí o Arial de Seropédica e Itaguaí e essas outras informações, essas novidades que vocês não sabiam sobre o local. Tá bom? Então, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso é muito importante pra vocês saberem quando tiver um conteúdo novo, entendeu? Senão, vocês não ficam sabendo, vocês vão ficar aí, né, por fora. Gente, eu tô preparando um conteúdo muito bom que eu vou soltar isso lá na frente, eu não posso falar agora, é um segredo, a língua tá coçando, mas, vai ter um negócio muito bom pra vocês, um vídeo que eu fiz aqui, histórico, muito legal, e vocês vão saber quando isso for lançado, tá? Daqui a um tempo eu vou falar sobre ele, tá? Envolve a música brasileira aí, né, é... é um machado, assim, incrível, tá? Tô preparando ainda, mas, olha, peço a vocês, colaborem, tá? Com qualquer ajuda, gente, via Pix, né, um real, dois reais, cinco reais, dez reais, o que você puder, será muito bem-vindo aqui, pra poder ajudar no crescimento do canal, pra gente poder conseguir fazer mais vídeos de qualidade desse pra vocês, tá bom? E tem também aqui do lado, esse QR Code, que é do Apoia-se, você que puder colaborar, também pelo Apoia-se, eu fico que era aí muito grato, gente, é... poxa, qualquer colaboração mensal já significa muito, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, tá? Vou ficando por aqui, tô baixando aqui meu drone, e valeu, galera, até a próxima, e olha como é que tá ventando, hein? E a gente conseguiu, o Mavicão aqui, o Perdigoto é brabo, valeu, galera, abração, tchau, tchau!